Assim diz a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 3 verso 3 Lembra-te pois do que tens recebido e ouvido Guarda-o e arrepende-te Porquanto se não vigiares, virei como ladrão E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti Então meus amigos, tomem cuidado Vocês vigiem, vocês estejam sempre alertas Porque Jesus está dizendo que está voltando Todos os sinais estão aí para vocês verem Então vigia e fiquem atentos Que a qualquer hora o Senhor pode chegar Arrependam-se dos seus pecados Procurem a Jesus, se cheguem a Jesus Que só Ele tem a solução para esse mundo O mundo está se acabando, o mundo está perdido Então tomem cuidado, não brinquem com as coisas sérias Deus está voltando, Jesus está voltando, galera Fiquem atentos Muita água, viu moçada Muita água, muita chuva O negócio não é fácil não Vamos ali ver se nós achamos alguma coisa aí Já deu duas chuvas hoje Agora deu uma estiadazinha Deu uma, pelo menos uma enfraquecida na chuva Tamo indo ali ver se a gente acha alguma coisa, galera Beleza? Acompanhe a nossa aventura Você que já é nosso inscrito aí, muito obrigado Você que nos assiste aí Ainda não é inscrito, se puder Se inscreve aí no nosso canal, galera Se inscreve no nosso canal, acompanhe nossas aventuras O inverno está chegando, muita chuva, mas Vamos tentar estar sempre levando boas aventuras aí para vocês, beleza? Com chuva ou sem chuva Vamos tentar manter aí sempre bons vídeos aí para os parceiros Beleza? Fica com a gente Deixa aquele likezão para fortalecer E bora simbora, menino Bora com o vídeo Tem muita lama ainda Muita água para nós Para nós encarar Nessa aventura Fala, rapaziadinha Só o luxo com vocês Assador solitário aí na área mais uma vez Galera Dessa vez nós estamos numa aventura aí Show Nossa traia mais uma vez aqui Agradecer aí nosso parceiro aí do Rancho Cacepesca Sempre aí com a gente apoiando Sempre nos ajudando aí Dando aquela força Muito obrigado, meu amigo Waldson Meu parceiro Neto Gouveia Abraço forte aí no coração de vocês Vocês são parceiros aí sempre Ajudando aí o caçador solitário, beleza? Sou muito grato aí à força de todos vocês E aí galera, acabamos de chegar aqui Estamos indo ali para mais uma aventura Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho dela daqui de cima Olha aí galera Ali tem uma lagoa imensa Uma lagoa imensa Em meio à mata Em meio à floresta aí Aqui é a estrada A ferrovia aqui em cima Aqui em cima passa uma ferrovia, né? E aí a represa é aqui do lado Nós vamos estar descendo aí Caçar um lugarzinho para nós Acampar E ver aí galera Se nós conseguimos fazer algum abate, né? E se nós conseguimos pegar algum peixe Deus abençoe que dê certo Vamos estar descendo e vamos estar se organizando lá, né? Deixa eu virar aqui Olha aí pessoal Muita água, viu? Muita água mesmo Vamos dar uma ida mais ali Para vocês terem noção aí Do que é água nesse lugar Olha aí moçada Olha que mundo de água aí Que não se perde em vista Você não dá conta de ver o final, viu? Tá vendo aí? Aí galera Nós vamos estar Escando alguns anzóis aqui, né? Vamos estar botando uns anzóis aqui armados Vamos dar uma jogada no nosso molinete também E bora ver Se nós conseguimos pescar alguma coisa Enquanto isso Vou deixar a minha caixinha Tocando aí Chamando alguma juriti Alguma coisa Alguma marreca, né? Vamos ver se consegue Chamar alguma coisa E aí já vamos Continuar a nossa aventura, beleza? Se puder já deixa aquele likezão Para fortalecer Vou armar aqui o acampamento, né? Vou armar uma barraca aqui, pessoal Uma barraca não, né? Um barraquinho de lona Galera Duas pombas asabrancas vai Vai passando ali Deixa eu ver se dá para Alcizela Acho que não deu É, moçada Passou duas asabrancas aqui agora Galerinha Tiramos as varas aqui, galerinha Agora vamos estar Montando aqui nosso acampamento, beleza? Vamos montar um barraquinho aqui de lona Para caso vier outra chuva A gente está protegido É isso aí, rapaziada Tudo pronto agora Tudo organizado Agora é só meter os anzóis na água Deixa eu estar mostrando para vocês aí Nosso acampamento Acabamos aí de De erguer o acampamento, né? Esticamos direitinho Nossa lona está aí feita Nossa redinha Nossa traia toda no grau ali Nossa carabina Então está tudo ok Tudo nos conformes Aí, galera Agora é só meter os anzóis na água E botar a caixinha Para chamar, né? Tem muita pombaza branca Passando aqui por cima Voando em volta Vamos ficar atentos aí, beleza? Está mostrando para vocês Um detalhe aqui, galera Ó Muitas fezes aí De capivara, né? Tem muita bosta de capivara Então vamos ficar esperto aqui Quietinho No silêncio Quem sabe a gente não é surpreendido Por alguma, beleza? Então aqui Vai ser um anzol Que eu vou deixar a escada aqui Vamos passar ali para o outro lado Passando aqui Para debaixo do nosso barraco E aqui Ali vai ser Outro anzol Onde está aquela vara enfiada E olha aí para vocês verem, galera Ó Mais fezes de capivara Aqui também Mais um bocado Então aqui tem vestígio Que as capivaras estão Estão sempre andando por aqui, né? Então vamos ficar ligados Eu vou armar os anzol Deitar ali na rede Botar a caixinha para chamar E aguardar aí o resultado, beleza? Galera, tem uma marrequinha Nadando sozinha Aqui na lagoa Quando eu consiga avistar ela Não dá tempo de eu buscar a carabina Para Para filmar É moçada Por enquanto a pescaria não deu Foi nada ainda Vou estar deixando os anzol armados aqui Eu vou entrar no mato aí Dar uma volta Ver se eu consigo fazer o mesmo Na caçadinha, beleza? Acompanho a nossa aventura aí Os anzol estão armados ali Lá na frente tem uma boinha, né? Tá aqui um anzol E o outro está para acolá Eu já Levanto o acampamento Aguardei nossas minhas coisas lá no carro E agora eu vou Deixar só os anzol armados aqui E vamos subir beirando aí A mata e ver o que a gente acha pela frente Então vamos lá Vamos para a ação Vamos lá Olha, galera. Olha, eu tô de quadrinha ali, galera. Olha, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, parece sete. Seis, parece sete quadrinha. E eu tenho outra clora pra trás. Seis, parece sete quadrinha. Muito passarinho, viu, galera? Muito passarinho, mas... Estamos vendo se aparece mais Lagoa Azabraca por aqui. E aí, rapaziada? Passador solitário cansou, viu, galera? Não sei mesmo. Finalizando aí mais um vídeo. Olha onde é que nós estamos aí. Na beira da ferrovia. Deixamos o anzal escado lá na Lagoa. E aí, vinha me dar uma volta aqui. Como a gente não conhecia essa parte aqui da ferrovia, tava num lugar e a Azabraca não encostava, não encostava. E eu vendo elas vindo sempre pra outro canto aqui. E aí, já acabei vindo pra cá já meio tarde. Mas ainda consegui pegar um ainda, graças a Deus. Graças a Deus, ainda garantimos frito. Conseguimos uma bitelona e dar uma Azabraca. Tá aí, galera, olha. Só soja e milho, olha. Olha como é que ele não vem, né? Olha aqui. Aí tinha quartinho, viu, galera? Fussando aqui nesse lameiro. Fazendo mal alvoroço. Cheio de quartinho. E as pombas, pessoal, tava posando aqui nessas duas árvores secas. E eu tava lá atrás numa arvorezinha pequena lá. Aí depois que eu percebi que elas estavam vindo pra cá tudo, foi que eu vim, mas... Já era meio tarde, mas graças a Deus ainda conseguimos fazer o abate de uma... de uma bitela. Olha aí, galera. Conseguimos uma bitelona aí. bombona aqui é uma... uma baita. Hoje... Hoje a janta vai ser... caprichada. Olha aí, galera, olha. E lá vem o trem, viu? Lá vem o trem. Vai passando, moçada. Mais uma vez. Vamos. Vamos agora. Vamos buscar os anzol, né? Dá uma moto aqui. Diz que veio mais alguém. Dá uma pescada. Agora descer na lagoa. Tirar o zanzol. Descer pra cá. É, galera, tá? É, escureçando já. Bora lá. É, galera, né? Vamos ficar devagar, viu? Galera, vou estar deixando um salve aí pra rapaziada agora. O parceirado aí, os parceiros pediram um salve aí. Vamos estar deixando um salve pra galera, beleza? Então um salve aí pra nosso parceiro Caçador STR Bahia. Salve também pra nosso parceiro Chitão Silva Cacepesca. Salve pra você, meu amigo. Salve pro meu amigo Caçador MA07. Um salve pra você, meu brother. Salve também pra nosso parceiro Sniper Betão Caçador. Um salve pra você, meu brother. Salve pro meu amigo aí, Sniper Mamed, Mamed. Tá sempre acompanhando a gente aí. Um salve pra você, meu parceiro. Um salve pro meu parceiro Babá. Tá sempre acompanhando nossos vídeos também. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Galera, dá uma forcinha pro nosso parceiro aí, Caçador STR Bahia. O cara diz, o rapaz aí disse que tá começando agora. Vamos ver lá, vamos dar uma olhada no conteúdo do capaz e vamos dar uma força pra ele, beleza? Então vamos embora. Vamos acabar de chegar ali em casa. Parei aqui pra mandar o salve pra moçada pra não correr risco de acidente, né? A estrada tá melada, moiada, muita lama. Então, segurança em primeiro lugar, beleza? Galera, fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Muito obrigado a nossos mais de 5.600 inscritos. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aventura. Valeu, negada! Valeu, até a próxima!